Maxi Clima. Seu caminhão. Seu lar. Olá pessoal. Olá pessoal. Olá, bom dia. Fala olá pessoal, diz olá. Diz olá. Nós estamos passando na cidade... Quais? Guaissara. Eu gosto dessa cidade, cidadezinha interior, né? Eu também. Também, né, Julia? É. Pessoal de Guaissara. Nós estamos passando... Não, nós passamos pela sua cidade. Vocês vão assistir depois. Eu vou assistir, vocês vão ver depois. Clínica veterinária. Olha a estação de trem antiga. Ah, estação. É muito legal. Tem uma nova lipa, tem um contraste aqui com a antiga. É sempre legal. Nessas cidades... Cidades que pensam em pontos históricos, eles sempre procuram manter e fazer o moderno do lado. Porque você também não pode ficar vivendo na história. Por enquanto o mundo dá voltas e voltas e voltas. Evolui, né? É, evolui. Então você não vai ficar, então... Mas só que a história é importante, né? Você preservar a história da sua cidade. Pelo menos alguns pontos, se possível. Será que tem algumas casinhas? Não. Eu acho legal as que tendinha também. Tendinha do seu Zé nunca deve faltar. Lá na... Lá na... Aí ficam uns prédiozinhos ainda com uma arquitetura antiga. Cuidado com essa calda. Cuidado. Cuidado com a calda. Agora é calda. Cuidado com a calda. É mais rabo, não. É, calda está melhor. Calda está mais bonita. Cuidado com a calda do papai. Que dá para o Santos, né, Ju? Que está balançando lado por lado, lado por lado. Mercadinho central. E um colega. Um colega de... Estrada. 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 Só que tu não pode ficar aí. As ruas é sempre apertada, né? Outra por esse cachorro. Outra por esse cachorro. Ah, quer ver? Não, não. Só nossos olhos. É grande cachorro. Estrada. Estrada ficar aí na... Opa. Na curiosidade. Na curiosidade. Cachorro. Cachorro. Não é comum a gente ver, né? O cara deve comer, hein? É um gajo ali de três filhos, eu acho. É um palco de raça, eu não queria. Aqui o Senna falou suportivo. Deu para ver a plaquinha. Deu para filmar a plaquinha. Aqui é o ponto de ômbitos. É, que é o ponto de ômbitos. O pessoal de Guaissara pega ômbitos. É... Acho muito bonitinho, mãe, falar ômbitos. Depois eu ensinar a falar direito. É de... Abraço aí pro pessoal de Guaissara, né? Eu não falei? Aqui é próximo de Lins, né? Colado em Lins aqui. Passa pela BR-153. E a gente tá indo ali fazer a entrega do material ali. Esse quadro. Plástico. Aqui é só pra quem já veio aqui pelo menos uma vez. Se eu tava sozinho aqui, a gente se perde. Nesse local ali. É, eu já ia perguntar. Só pra onde eu tô indo. Quem entra nessas ruas, hein? Da cidade. Aqui é só pra quem já passou por aqui. Aqui nós... Já tá indo lá pra... É na fazenda, né? É. É. Sentido promissão. Ah, tá. Promissão. Dá uma paradinha quando a gente tiver entrando na fazenda. Aí o Fê volta. Então vamos ter que trocar o Fê o Mar. Cuidado. Ó, a gente estamos entrando aqui. A... O local da entrega é ali, ó. Onde tá aquele saco. Então, a gente estamos entregando esse quadro ainda, né? Oi, Júlia. Olha que lindo. Aí é aqui que nós vamos entregar. Fazer a segunda entrega de Ribeirão. Pô, Ribeirão. Ribeirão. Ribeirão, hein? São José. Ah, eu quero ir em Ribeirão ainda. Ribeirão Preto. Ficar em Ribeirão lá pra conhecer o Rei do Gado. Eu encontro o Mezenga. Ela quer ir lá, se encontra o Bruno Mezenga. Meu Deus. O Marcos Mezenga, o Marcos Mezenga. E no Marcos Mezenga. É, meu Deus. O Marcos Mezenga. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. É o amante da mãe dele. Tem. Ai, ai. Olha o cachorrinho. Agora tá vindo um carrinho ali, todo gás. Quando chegar bem ali, ele vai dar um frio. Olha o cachorrinho, mãe. É, tem um cachorrinho. A Julia. Os cachorrinhos. Os gás de cachorrinho. É muito fofinho. É. Os cachorrinhos, fofinho. E eles são muito valentes, porque eles são cachorrinhos de guardar as coisas. Olha aí o gás que esse carro ganha. É. Eu tava mostrando. Uá, que surdo! Tu nem viu ele aqui, né, Julia? Pois é, e agora nós vamos descarregar ali e depois nós vamos voltar, né, amor? Vamos voltar no sentido de Goiás, São Paulo. Vamos descer pra carregar lá em Guarulhos, galera. Vai deixar toda a coisa aqui, né? É, o maquinão todo. Seguindo, tem uns pomados aí, vem pra baixo, né? É? Depois, tem um quadifúrto aí, com a maquinão. Depois eu vou lá ver o pomado, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu. Oi? Não filmou entrando, não. Deixa eu filmar. A Julia pegou meu lugar, já. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vai pegar lá, Julia? Vai pegar, Julia? Não, 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 não. Como é o não que ela falou? A cauda do papai? A cauda do papai vai pegar lá atrás. Não. Pode ir? Pode. Vai, confia-te. Não pegou. Não pegou, filho? Não. Não, não. Não, não. Não pegou, filha. Aqui, a galera já, do meu canal, já viu um vídeo que eu fiz aqui. Vou postar esse vídeo no meu canal? É, não tem. Eu acho que vou postar esse vídeo no meu canal. Gente, o meu canal, até os vídeos que vocês assistiram anterior, ele falou, ah, vão lá, que tá tendo alguns lá. Só que o meu, eu vou colocar uns lá, mas quando a gente chegar em casa, porque a internet aqui, se bem que o lado de casa também não é lá essas coisas, mas... Enquanto a galera estiver assistindo, é porque deu certo. É, deu certo. Cavalo! Cavalo? Uhum. Tá bem adiantais. É, carneiros. Carneiros? Tem um cavalo também? Tem. Pois é, a gente tá falando pra ir lá visitar o canal da Júlia, o meu. O meu já tem vídeos lá, mas não dessa viagem. Oi, Radassa. Eu posso andar com ele aqui? Ai, ai. Não é nosso não, a Júlia. Esse aqui é do homem que o papai tá trabalhando, tá? Eu posso só ver ele lá? Só ver, pode. A mamãe vai mostrar lá. Eu não vejo. Dá de ver, não. Dá pra ver a alcação de vezes. Depois nós vamos ver lá. Falou, galera. Falou. Ó, o espelho lá. Lá atrás que a gente vai despejar o material. E essa aqui é a fazenda. Do... Fazenda do proprietário. Não pode falar o nome, né, gente? Sim, sim. Tá fazendo o seu Zé. O Zé do teu pai, né? Do pai, né? Do teu pai. Aqui ele trabalha com esse material de reciclagem e trabalha também. Ele faz arrendamento de terra, plantio de soja, cana, é tudo dele isso aí, ó. E a Júlia Radassa. Beleza, jóia, galerinha? Abraço pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.